Papai, mamãe, criançada, você que é fã do programa de TV infantil Cocoricó, pode se divertir com esse game para Android e iOS. É o Cocoricó brincar de pega-pega. Ele é parecido com o samba e surf, só que no lugar da polícia correr atrás de você, aqui você brinca de pega-pega com os personagens da TV como Júlio, Lilica, Alípio, João e outros. Você corre por toda a fazenda e tenta ir o mais longe que puder nesse game de corrida sem fim. Tem superpoderes para ajudar você a ir mais longe e os links para download estão na descrição do vídeo. Agora, confira a gameplay. E vamos lá, hein? Ai, vamos brincar logo, tu. Vamos lá, pessoal. 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 Tchau, tchau.